Agora, Giovanni, vamos falar dos shows? Prefeito, o bolo tradicional da 21 de setembro está repleto de atrações para embalar as famílias. No dia 18, teremos a orquestras Aquarela, Xandão da Bahia, Escala Musical e Mari Ribeiro. No dia 19, Fábio e a Criançada, Joãozinho Maravilha, Swing Samba e Marcelo Novaes. No dia 20, é Daniel Lima, Fernando Júnior e Novo Esquema. No dia 21, Dão Aleixo, Mauro Lima e Visão Musical. E nos outros polos, Caixão? Esse aí só foi o primeiro polo, viu? Polo 21 de setembro. Teremos também o polo Matungueiros, lá na Petrolina Antiga e o polo aqui na Porta do Rio. Então, Giovanni citou aqui já as atrações do polo que saiu aí na 21 de setembro. E no polo da Petrolina Antiga, lá no polo Matungueiros, vamos ter as atrações aí para todos os gostos. No dia 18, Radiofônica, a trupe Piccolo da Délica, Camila e Asmini. No dia 19, Cabelo de Serpente, Matungueiros e Rian. No dia 20, Lana, no polo Matungueiros, Classic Rock, Clube Banda, Giliard Pereira, Andresa Santos. No dia 21, teremos a Banda Por um Três, Musaicon e Tio Zebar. E tem mais atrações, não é, Giovanni? Agora vamos falar do nosso principal bolo, prefeito. A estrutura que vai ser montada aqui na orla do Rio São Francisco. Meu querido, aqui na orla teremos quatro grandes dias de festa e de shows. No sábado, abertura, teremos aí, no sábado, carnaval, Trio Graná, Jonathan Araújo, a Banda Voa Voa e Pedro Cavalcante. No dia 19, domingo, teremos Ítalo e Marcial, Guéber Pereira, Leno e Cheiro de Amor. Na segunda, vai ter Camila e Asmini, Daninha Costa, Carianinha, Vielaíra, Capupitum. Esquentazinho seu também, viu, Aninha? Aí a gente continua, viu? Ana Costa, Wallace Arraes e Luan Estilizado. E para encerrar, na terça-feira, não quero ver ninguém cansado, vamos ter ainda Elson Castro, Fabiana Santiago, Fabinho Testado e Alan Kleber para a gente entrar aí pela quarta-feira de cinzas, todo mundo animado. Vamos preparar as canelas que a gente vai dançar os quatro dias por toda a cidade de Petrolina. Onde for ter aí qualquer batucada, qualquer lata para bater, podem me chamar que eu vou estar aí para rodar com vocês por toda a cidade de Petrolina. E a gente está chegando aí ao final da programação. Então, pessoal, a gente fez uma programação bem eclética, atendendo todos os públicos de todas as idades. A gente vai ter três polos aqui de animação. Aqui o polo da 21 de setembro, o polo Matingueiros, o polo da Porta do Rio. Fora isso, nós vamos ter diversos blocos carnavaleses se apresentando, diversas atrações também em alguns bairros que a gente vai acompanhar, que a gente está sendo convidados e a gente vai estar passando essa programação para vocês até o dia 18, o que é que vai acontecer na cidade de Petrolina. A gente estava com tanta saudade e a gente quer continuar essa animação. Eu queria agradecer aqui a Giovanni, a Fabiana, porque deu uma canjazinha aqui. Mas eu queria chamar também...